Você trocou Jesus por Maga Pai Cuidado! A nova canção de Eduardo Costa que está dando o que falar Só querem nos roubar, nos fazer de palhaços Depois que estão eleitos vão morar em seus palácios A canção composta está sacudindo a internet São carros importados, aviões em áreas nobres Somente a fé em Deus é o que ainda resta para os pobres Pois é, Eduardo Costa manifestou todo o seu caráter como pessoa que fala Nesse caso ele fala mesmo e não tem jeito Cuidado que eles passam só de 4 em 4 anos E o resto desse tempo eles ficam planejando A festa, o pão, o circo O feriado e o carnaval E o povo aí, ó Morrendo no corredor do hospital Cuidado! Muito cuidado! Vendeu voto E a alma para o diabo E agora não adianta ficar bravo É Deus por nós E cada um por si Pode parar com o choro Pare com o mimimi Então gente Há pouco tempo estava rolando uma polêmica aí Que cobrava o manifesto de cantores sertanejos acerca do assunto sobre a política E essa música de Eduardo Costa acabou vindo num momento aí Para dar uma resposta a isso Aos que cobram o que os sertanejos não falam Pelo menos Nessa música E é capaz de provocar uma cadeia De uma cadeia de outras pessoas falando do mesmo assunto Eduardo Costa expõe aí toda a sua insatisfação Assim como nós brasileiros, né Já que ele apoiou na política Deu sua cara para bater Assim como muitos outros Essa música fala justamente aquilo que o povo quer ouvir A música, após quatro dias, já está com 2,6 milhões de visualizações Cuidado! Cuidado! E você, o que achou dessa música? Para quem você acha que está sendo mandado esse recado? Você concorda? Você não concorda? Deixe aqui embaixo o seu comentário E a sua satisfação ou insatisfação com o momento Tá bom? Essa foi uma resenha da música Cuidado! De Eduardo Costa Um abraço a todos E estamos conectados E cuidado! Para não esquecer de se inscrever no canal Um abraço a todos! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto